Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Nós tivemos aí um preview mostrado para a mídia de Elder Ring, né? E vocês sabem muito bem, a gente trouxe aqui um vídeo contando alguns detalhes sobre o jogo, se você não assistiu ainda. Dá uma assistidinha lá, um dos últimos vídeos que a gente postou, né? Mas saíram alguns detalhes a mais agora a respeito do caso do Co-Op, do online do jogo, das invasões que você tinha no PvP. E etc, né? E tiveram algumas mudanças que podem ser meio estranhas, talvez não tão bem-vindas por algum tipo de pessoa. E por um outro lado também tem seus pontos positivos. Enfim, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, vocês vão entender melhor. E a gente vai tentando manter uma linha de raciocínio, comentando sobre o que eu acho disso aqui e os possíveis problemas que isso pode acarretar. Nas mudanças que eles fizeram no online aí no PvP, né? E principalmente nas invasões do jogo. Então, de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar o botão que está aqui do nosso lado. E vambora para o vídeo. Então, né? Qual foram as principais mudanças? Não, primeiro vamos falar aqui das características de como vão funcionar o PvP, os Co-Op, as invasões em Elden Ring, né? Então, existirão no máximo quatro jogadores no total, tá? Já contando aí você. Então, você pode chamar aí mais duas pessoas para te ajudar, por exemplo. E mais um invasor, né? Ou você e mais um cara e dois invasores. Enfim, só que você vai perder no máximo quatro pessoas ali, tá? E aqui entra o maior problema, né? A maior discussão da questão. Que agora não existe invasão se você estiver sozinho. A gente vai comentar disso. E também não vai ter Co-Op ou PvP se você estiver numa montaria. Então, você não vai poder invocar alguém. Ninguém vai poder te invadir ou lutar se você estiver numa montaria, tá? E, fora isso, vai ter coisas que já tinham nos jogos antigos. Então, você vai poder colocar um sinal, uma espécie de sinal no chão, né? Para você invadir ou ser invocado, como tinha antigamente. Você tem o Exto de Mana e Cura. Então, novamente, você vai poder dividir. Ah, eu quero mais... Igual no 3. Eu quero mais Extos de vida, né? Eu coloco mais. Eu quero balancear aqui porque eu uso Mana também. Você vai poder fazer isso, né? E, quando você derrota um chefe, os fantasmas voltam para o seu mundo. Então, ele tem muitas características basicamente idênticas da direcção no sistema do Co-Op. com exceção disso aqui que está meio dando o que falar que é a questão das invasões, né? Isso aí pode simplesmente acabar com as invasões ou diminuir muito a invasão que era uma característica um tanto aí conhecida de Dark Souls. Só que, como esse aqui é um novo jogo e não é um Dark Souls, os caras, às vezes, quiseram deixar a invasão algo mais, tipo, underground. Algo que não é para acontecer tanto, sabe? Então, como é que funcionava, né? No Dark Souls, normal, você pode usar um item e invadir no PVP. Seus itens invadem o mundo de outra pessoa e você pode lutar contra ela, né? Basicamente isso. Você podia fazer isso e invadir uma pessoa que está sozinha, por exemplo, nos outros jogos. Só que agora mudou. E assim, né? Vamos lá. O que são os impactos aí? Positivos, de certa forma, e os impactos negativos. Então, a primeira coisa é que isso daí é bom para os novos jogadores. Quando eu joguei Dark Souls a primeira vez, eu lembro que a galera colocava um terrorzinho ao redor das invasões. Falaram, ah, quando chega em Anos Londres é difícil, vai ser invadido no meio dos negócios, vai se ferrar e tal. Isso me dava até um pouco de medo, de hora que eu queria desligar a internet, né? Com medo mesmo do negócio. E isso, de certa forma, realmente deixa o cara mais tenso para jogar, né? E, querendo ou não, isso para um novo jogador não é algo muito bom. Isso pode espantar alguns jogadores, de certa forma, mas, em geral, isso também era feito de forma um tanto troll, né? Eu já fiz isso, inclusive. Que era, por exemplo, você ir numa área de level baixo, criar um personagem de level baixo, só que você pegava uma arma boa. No Dark Souls 1 era pior ainda, porque não tinha matchmake de arma, era só matchmake de level. Então, você podia ir no level baixo, mas com uma arma mais 10, por exemplo, e você derrotava os caras com quase um golpe. Então, você podia abusar disso, né? E no Dark Souls 3, eles colocaram, e no remaster também, né? Eles colocaram nivelamento por arma. Então, se você tem uma arma upada até mais 4, você só vai achar pessoas, acho que era mais 3 e mais 5, né? Tinha um range de arma que aí equilibrava. Mas, ainda assim, eles tinham builds e armas que você conseguia pegar, transferir para o personagem, né? Montar uma build justamente para invadir os noobzitos, a galera que estava no começo ali do jogo. Muita gente fazia isso. Isso era meio, sei lá, isso poderia fazer a galera não querer continuar e tal, porque muitos já entram com aquela mentalidade que, meu Deus, vou passar perrengue porque o jogo é difícil e tal. E aí, chega um cara invadindo, destruindo o cara. Isso pode afastar alguns novos jogadores em potencial, né? Por um lado, tem isso. Muita gente fica com medo das invasões. Para mim, elas eram algo charmoso de Dark Souls. É legal, era um risco a mais que você tinha, né? Mas, ainda assim, para os novos jogadores, eu acredito que não era algo muito legal, não. No Dark Souls 3, a galera reclamou um pouco. Por quê? Porque tinha o Way of the Blue, que era uma Covenant, que quando alguém te invadia, você chamava outros summons, né? Que estavam na Covenant, e eles te ajudavam. Então, acontecia muitas vezes você invadir, o cara está com mais de dois caras lá para ajudar, e isso deixava o PVP, a invasão, mais chata para o cara que estava invadindo, né? Às vezes, ele tinha que enfrentar três caras de uma vez contra um. Isso aí era mais chato. E eu acho que a forma que é feita no Dark Souls 3 é um bom equilíbrio, sabe? No quesito da invasão. Só que eu acho que no Elder Ring, eles quiseram, aí, né? Do meu ponto de vista, mudar isso, deixar as invasões ainda um pouco mais underground, lá, underrated, algo que não é muito para ser feito. Porque agora, você vai ter que estar em Coop para você poder ser invadido. Então, quando você for invadir alguém no Elder Ring, agora, você vai enfrentar ele e mais alguém que ele está junto ali. Então, é exclusivo. Regra, você vai invadir, você nunca vai enfrentar só o cara que está lá no mundo, você vai enfrentar também, aí, o cara que está em Coop com ele, tá? Então, essa daí é a nova regra agora de Elder Ring, que você só pode ser invadido porque está em Coop. O que é o ponto negativo disso aqui? Eu acredito que o único ponto mais negativo é dois, né? Porque seria para quem gosta de invadir, realmente, isso vai dar uma estragada, quem gosta de invadir, fazer um X1. Só que para isso, existe a arena, né? Você tem uns PVP, você vai ter o PVP, que você pode ter uma... Eu não sei se vai ter a arena, né? De PVP, mas sempre vai ter aquele ponto de encontro, sabe? Que a galera coloca o sinal e vocês duelam ali. Então, isso aqui não vai ter ainda. Então, isso é ruim só porque gosta de ficar trolando mesmo a galera, pode não ser muito divertido. Embora, se você é bom, você consegue se livrar de dois ou até três no Dark Souls, né? Muitas das vezes. E mais, o outro problema é que isso vai diminuir drasticamente as invasões, porque é um requisito a mais, né? Você tem uma gama muito grande de jogadores que estão jogando sozinho e uma gama menor de jogadores que estão jogando em coop, né? Eu arrisco a dizer que a maioria joga sozinho do que em coop. Geralmente a galera só chama coop nos bosses, né? A não ser que você tenha um amigo mesmo queira te ajudar o caminho todo. Mas na maioria dos momentos, né? Em Dark Souls, pelo menos, você dificilmente tá em coop com alguém, né? Você dificilmente invade alguém que tá em coop, na verdade. Você vai encontrar, mas a vasta maioria é uns caras que estão sozinhos. Então isso vai diminuir muito mais os encontros. Então, provavelmente você vai tentar invadir, no lançamento não, mas, sei lá, um ano depois do jogo sair, vai demorar pra achar. Dependendo, você não vai nem achar. Então esse aí é o problema. As invasões meio que vão dar uma morrida mesmo no jogo. Esse daí é o principal ponto negativo. É algo que não é muito bom. E outra coisa, né? Meio esquisitinha que eles fizeram foi o fato de que você não pode fazer PvP ou coop no cavalo. Então, você vai ter que descer do cavalo pra poder fazer os coop. Então você vai ter que andar no mundo. Eu não sei como é que vai ser essa questão do coop, né? Se vai ser no mundo aberto todo, porque até isso vai ficar ruim, dependendo, pra invadir, por exemplo, o mundo aberto, o cara vai se esconder, fugir. Como é que é? Porque você tinha um limitador de certa forma, né? Quando você era invadido no Dark Souls, o jogo criava névoas, então você tinha um limite no mapa que você podia ficar rodando e escondendo, se você quisesse. No mundo aberto, como é que vai ser isso, né? Enfim, não sei se vai mostrar a localização do cara, eu não sei como eles vão fazer isso, mas também se não vai poder rodar no cavalo. Isso é meio esquisitinho, né? Mas o fato é que eles falaram que é por causa de limitação tecnológica. O fato de que eles fossem fazer o combate aí nos cavalos, né? Ia ficar ruim, ia ficar lagado, a questão do... da conexão do jogo ia dar problema. Vocês sabem, né? Que os servidores deles são meio zoados, tem uns lag doido, e eles falaram que não ia ficar muito bom. Pra mim, é porque a FunSoft não consegue fazer um multiplayer muito estável, né? Nunca conseguiu, sempre teve seus problemas, cara. Sempre tive problema com o multiplayer de Dark Souls. No 1, em questão de PvP, no 3, em questão de Fog, de Boys, que bugava toda hora. Então, eu acredito que isso foi limitação da empresa mesmo em conseguir fazer isso. Eles não conseguiram colocar combate a cavalo que fique de uma forma boa, então eles preferiram tirar. Então, você precisa descer do cavalo, e chamar um amigo ou estar andando com um amigo a pé pra ser invadido. Mais um requisito. Eu acho que ainda ficaria menos pior se você fosse invadido, se você pudesse andar a cavalo com o seu amigo, mas se você fosse invadido, os dois descessem do cavalo. Tipo, o cavalo é um sumo, né? Então, ele sumiria porque você foi invadido, sabe? Eu acho que seria melhor do que ser, tipo, o cavalo ser meio que uma barreira pra não ser invadido. Eu acho que ficou esquisito. essa decisão aí da FromSoftware em não deixar combate no cavalo. Ou então, pegava logo e falava, ah, no mundo aberto não vai ter nada, né? Não vai ter co-op, ou vai ter só co-op, não vai ter invasão, e deixa só, né, as invasões exclusivas para as dungeons legadas do jogo, as dungeons que ele tem no jogo, que são as áreas fechadas. Aí faria até mais sentido, né? Funcionaria da forma normal que o Dark Souls funciona. Você conseguiria lidar melhor com as invasões. Mas o fato é que eles tiveram que fazer meio que um malabarismo aí pra tentar, né, compor o mundo aberto junto com as invasões e o PVP e a gente vai ter que ver na prática como é que vai ficar isso aqui. À primeira vista é isso, né, em questão das invasões. Eu acho que isso é bom pros novos jogadores, pros jogadores menos experientes, né, que querem mais só curtir o desafio do jogo e não ficar preocupado com invasores. Muitas vezes você tinha invasores aí que manjavam muito do jogo invadindo as pessoas level baixo de forma zoeira, né? Eu já fiz isso. Mas, é... Eu acho que isso torna o jogo um pouco mais atrativo pros novos jogadores sem você precisar chegar lá e colocar um modo Wii, ó. É uma forma, né? E como isso aqui não é um jogo Souls, eles podem realmente modificar da forma que eles querem isso aqui. Enfim, guys, esse aqui é o vídeo. Deixa a opinião do que vocês acham aqui. Eu fico por aqui. Um grande abraço, um beijo no popô. É nóis. E fui!